Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga sua bunda no chão No chão, no chão, no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga sua bunda no chão No chão Em breve, música nova Dani Russo e MC Quer vir e vir? É no meio do ano o lançamento do Hit Chama!